Pode sobreviver na tela por muito tempo Deve ter acontecido ao olhar Descubra o local de nossa frente E nos compartilhe com a gente Se ver e por chegar a ter problemas Você já alcançará Sempre, só Pode ser o busco, eu vou tirar o agora Oi 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 E aí Como vai? Baby girl vem cá Vamos conversar Puxa a cadeira e senta Tens de me ouvir a falar Já faz tempo que eu noto diferença em ti Já não és a mesma aquela que eu conheci Quando eu chego em casa tu tens sempre tão ausente Posso te ter por perto mas eu te sinto distante Diz porquê tu estás tão distante de mim Diz porquê se eu não te conheci assim Diz porquê que quando eu falo já não queres ouvir Diz porquê, baby diz porquê Diz porquê tu estás tão estranha pra mim Diz porquê se eu não te conheci assim Diz porquê que quando eu falo já não queres ouvir Diz porquê, baby diz porquê Diz porquê não adianta fingir Diz porquê já não queres saber de mim Eu não entendo esse teu comportamento Se tiver na sala e eu chegar tu vais pro quarto Não brigamos tanto, estamos feito cão e gato Estamos feito cão e gato Eu tento conversar, tu não queres ouvir Eu acho que o problema já não está em mim Então diz porquê tu estás tão distante de mim Diz porquê se eu não te conheci assim Diz porquê que quando eu falo já não queres ouvir Diz porquê, baby diz porquê Diz porquê tu estás tão estranha pra mim Diz porquê se eu não te conheci assim Diz porquê que quando eu falo já não queres ouvir Diz porquê, baby diz porquê Diz porquê, diz porquê Diz porquê, diz porquê No fundo eu acho que sou só o cabrinho e os teus E o culpado não sou eu Se eu dormir na cama, tu te deitas no sofá Me diz até que ponto isso eu vou suportar Todas vezes eu faço pra chamar tua atenção Que esse teu comportamento magoa o meu coração Duas vezes pensas que eu só te ferro Que tenho que suportar todos os teus erros Se já não me queres mais, diz que já não dá Não importa o que eu fale ou o que eu faça Eu sei que tu já não vai mudar Se já não me queres mais, diz que já não dá Não importa o que eu fale ou o que eu faça Eu sei que tu já não vai mudar Diz porquê tu estás tão distante de mim Diz porquê se eu não te conheci Diz porquê que quando eu falo já não queres ouvir Diz porquê, baby diz porquê Diz porquê tu estás tão distante de mim Diz porquê se eu não te conheci Diz porquê que quando eu falo já não queres ouvir Diz porquê, baby diz porquê Diz porquê Diz porquê Diz porquê Oh, baby Diz porquê Legenda Adriana Zanotto